Da equipe o caldeirão, de bandides ou de ornette E na coab um, é o bonde Da equipe o caldeirão, de bandides ou de ornette E na coab um, é o bonde É hoje que tu vai ver que meu pau é o meiota É hoje que tu vai ver que meu pau é o meioto E FD cê sabe que você já tem filho Mas isso é nada demais, vai te comer gostoso no quarto escuro Tô senta por cima na pique contrai Tu que escolhe a posição que tu vai sentar pro seu macho Tu que escolhe a posição que tu vai sentar pro seu macho Bota casaco, eu te boto no rabo Bota casaco, eu te boto no rabo Bota casaco, eu te boto no rabo Da equipe o caldeirão De bandite ou de ornete E na Coab 1 é o bonde É o bonde da E.C.O.A. De DGFDC Da caixa pro moto, pô Diretamente DJ Gouveia É hoje que tu vai ver que meu pau é o meiota É hoje que tu vai ver que meu pau é o meiota Senta, senta na Pica Tó Senta, 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 senta na Pica Tó GFD cê sabe que você já tem filho, mas isso é nada demais, vai te comer gostoso no quarto escuro Tô senta por cima na pica e contrai Tu que escolhe a posição que tu vai sentar pro seu macho Tu que escolhe a posição que tu vai sentar pro seu macho Bota casaco, te boto na check Tira casaco, te boto na check Bota casaco, te boto na check GFDC, da caixa pro mundo porra Diretamente DJ Gouveia